A CIDADE NO BRASIL 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 Música 18 anos esperando meu filho Chegou a vez ou não chegou? Chegou a nossa vez, é meio do meu amigo major Diego 45 45 Música 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 Dr. José Luiz Cavax Dr. Antônio Tinizete Saciloto A senhora Solange Aparecida Próspero O senhor Mário Soares de Almeida O senhor Valdimar Sérgio Regiano Também para compor a mesa, quero convidar o ex-prefeito agora, de ontem e hoje O Dr. Paul de José Massari Júnior, o prefeito que deixa a ordem do cargo E sua esposa, a senhora Vânia Caracini Massari Também quero convidar o senhor Júlio César Nico Basso, vice-prefeito Que também deixa o cargo para tomar assento à mesa O Pedro também está convidado, mas vai dar uma lista Então pode ser queira o mestre Pra frente, sem mão Chegou também? Então quero convidar o Carlos Para compor a nossa mesa Quero convidar também O pastor João Luiz de Amorim Que é o presidente do COMPER Para fazer a parte da nossa mesa Também quero convidar A esposa do prefeito eleito E a filha da dona dama Minha mãe, Dona Alta Para compor a mesa Também quero convidar A esposa do vice-perfeito A senhora Glaucia Stein Martins Para compor a mesa Também com muita satisfação E com muito orgulho para todos nós Quero convidar conjuntamente O prefeito eleito, o vice-prefeito eleito Major Aviador Mocês e Ténico Doutor José Maria Lopes Obrigado porviolentriz para que tome o nosso companheiro Obrigado Para que tome o nosso companheiro Obrigado. 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 Honra também, gostaria de congerar o Padre Carlos para dar a benção da posse dos nossos trabalhos. Obrigado. Bom dia a todos. Bom dia. Nesta oportunidade, eu quero parabenizar o Sr. Presidente Municipal, pela disputa, pela sua eleição, pelo Sr. Vice-Prefeito, demais vereadores. Bendito sois, Senhor, Deus e bondade, que nos destes nosso Filho, com admirável exemplo de benidade, e por ele recomendastes com empenho os modelos de amor. Cumulai de benção. Com este novo Legislativo Municipal de Itápolis, e todos aqueles que compõem este novo trabalho. Obrigado. Esses nossos filhos, que se dedicam generosamente em ajudar o município, para que na urgência de suas necessidades, eles fucivam fielmente o próximo e a região com as forças de suas vidas, e com o empenho da política e da boa vontade. Isso nos dito pelo Cristo, nosso Senhor. Amém. Se vos amais uns aos outros, visstissem o Filho de Deus, terá o mundo certeza, que sois discípulos meus. Onde o amor, a caridade e Deus aí estão. Juntos. Onde o amor e a caridade, Deus aí estão. Com grande satisfação também Quero convidar o pastor João Luiz de Amorim Que é o presidente do Ponteve Para proceder a oração A nossa solenidade Com muita satisfação Alegria Que nesta manhã Estamos aqui reunidos Por uma causa justa E abençoar Esse trabalho tão importante Que é a posse Do senhor prefeito Do senhor Vice-prefeito E todos os vereadores E nós aproveitamos para parabenizá-los Juntamente Com todo o conselho de pastor Agora nós estamos aqui Com o presidente do Ponteve Conselho de Pastores Evangelico de Dápolis Representando a todos E também desejando Um feliz ano novo Um feliz ano de 2005 Cheio das bênçãos do nosso Deus É isso que nós precisamos Tua mão Sobre o meu Deus Pai do nosso querido e salvador Jesus Cristo Diante de ti senhor meu Deus E na tua presença E na beleza da tua santidade Estamos reunidos senhor meu Deus Neste local Um local muito especial a Deus Para lhe agradecer senhor meu Deus Para lhe agradecer senhor meu Deus Pelas vidas dos seus filhos Que aqui estão reunidos Pela vida deste povo Que aqui está senhor E lhe suplicar as bênçãos do ano de 2005 E também senhor meu Deus Lhe agradecer por tudo Quanto o senhor tem feito Na administração anterior E suplicar a Deus Para que o senhor tenha oportunidade Senhor meu Deus Abençoando grandemente Senhor Jesus O nosso prefeito Eu leito Majores e tele E toda a sua equipe Vereadores E todo o senhor Toda a equipe de trabalho Secretariado senhor Que o senhor possa usar Para que haja um desempenho senhor Para o bem da cidade Da população Nós te suplicando as bênçãos E o bem do teu amado Filho Jesus Cristo Ó meu Deus Renda da tua bênçãos Fortalece Capacita ainda mais senhor A cada um O seu cargo Que estará exercendo Neste município Que Deus o abençoe No nome santo e precioso Em Jesus Muito obrigado Aplausos 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 Nós estamos com Deus Com certeza Aplausos 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 o nosso ex-prefeito Júlia, que ele cheia do senhor doutor Baldo, que fez sua opinião, fez sua parte, como todo cidadão de bem, posicionou, batalhou, então, eu quero que os seus parabéns para a sua parte, para você, de outra necessidade, e também desejar o senhor, a jovem, uma boa sorte também, sucesso, a nova etapa, e que se define somente uma mudança de nós, nós também temos que procurar, talvez, procurar, sempre não acompanhar a modernidade, o desenvolvimento de nossa cidade, e sempre lembrando, também é o prefeito que a hora está entrando, nunca se esquecer também, que transcendua a Constituição, no seu artigo 37, que fala sobre a legalidade, a impessoalidade, essa que eu também pego muito a legalidade, a prefeitura tem o responsável que é o prefeito, mas a prefeitura somos todos nós, então, o prefeito, a prefeitura é impessoal, não tem nome, a prefeitura somos nós, ela tem o responsável, o refeito, reparticado, reparticamente, para nos representar, e o artigo 37, significa, a legalidade, a pessoalidade, a moralidade, a publicidade, e a eficiência, e é isso, sempre tem que ser pregado, essa nova extração, como foi preencado no anterior, também. E dando, seguimento da nossa solidariedade, e dando também cumprimento, aos modos estatuídos, pelo regimento interno, e meio orgânico, do município, chamarei os senhores vereadores, para apresentarem suas declarações, de bens, e de forma legal. Fernando Evilla Dravensono, João Matilio Terrasse Doutor José Luiz Cavax Doutor Antônio Trisete Saciloto A senhora Solange Aparecido Próspero O senhor Mário Soares de Almeida O senhor Fladimaro Sérgio Regiano Também nesse momento entrego também a minha declaração Vejo como legal Os demais colegas E com muito orgulho e também satisfação nesse instante Ouviremos o hino A Itápolis A Itápolis A Itápolis A Itápolis Que sonharam de os amados Guardarás para sempre na mente Nos momentos de marco prazer A expressão sempre e sempre eloquente Do teu lema Do teu lema Adotar e vencer Teu passado Que encerra a nobreza Do teu sangue paulista Nos traz A encantada e vibrante Certeza De que breve De que breve e grandiosa De que breve e grandiosa serás Guardarás para sempre na mente Nos momentos de marco prazer A expressão sempre e sempre eloquente Do teu lema A lutar e vencer Sobre o palho Aura e verde Que encerra Desta Padre A esperança e a riqueza Há de honrar com certeza esta terra Há de honrar o Brasil com certeza Guardarás para sempre na mente Nos momentos de marco prazer A expressão sempre e sempre eloquente Do teu lema Adotar e vencer Em conformidade Com a legislação em vigor Procederemos ao compromisso regimental Em pé E com o braço direito estendido Os senhores vereadores Juntamente com esta presidência Procedendo no juramento legal Prometo exercer Com dedicação e lealdade Com dedicação e lealdade Com mandato que me foi confiado Respeitando as leis Trabalhando sempre Pelo progresso do município E o bem estar do seu povo Assim eu prometo E também com muito orgulho Por essa situação Declá-los Embossados Uma nova legislação Que contorará Esse quadrado Meus parabéns Meus parabéns a todos Trabalhamos o vírus E também convidamos Aqui a todos Que participem Proativamente Das sessões E também com nossos vereadores Parabéns Parabéns Prometo Exercer Com dedicação e lealdade O cargo de prefeito Municipal de Itápolis Cumprindo Estado de São Paulo Preservando e cumprindo As constituições Federal e estadual Observando as leis Comovendo o bem estar do povo Sustentando a autonomia No estado E no município E a integridade E a independência Cumprindo Aplausos Também o vice-prefeito Fará seu juramento legal Propor o conhecimento Prometo exercer Com dedicação e lealdade O cargo de vice-prefeito Do município De Itápolis Estado de São Paulo Preservando e cumprindo As constituições Federal e estadual Observando as leis Promovendo o bem estar do povo E sustentando a autonomia Do estado E do município E a integridade E a independência Do Brasil Aplausos Na família Zitéri Porque Confiou No pai E no filho E isto Tente aumentar Ainda mais A responsabilidade Que nós assumimos E com muito orgulho O senhor prefeito O senhor prefeito Reclamo Doutor José Maria Prefeito Prefeito E vice-prefeito E bolsado No cargo de prefeito Parabéns Parabéns Quero convidar O vice-prefeito Direito Doutor José Maria Lopes Para entregar A declaração E o programa legal Também convido O prefeito Eleito E bolsado Agora Entregar Entregar As suas Liberações Videntes Eleito Me permitam Quebrar um pouco do protocolo E entregar Aqui mesmo A minha declaração Porque eu sou Eu tenho alguma Esquecendade De encurtar As distâncias Faz parte Do meu espírito E quebrar Também Algumas regras Em benefício De coisas maiores Então me permitam Que esse gesto De proximidade Na entrega Represente A proximidade Do poder executivo O poder executivo A harmonia E a independência Que haverá Entre os respectivos poderes Obrigado Obrigado Doutor 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 José Doutor Júlio César Polacos 1970 A partir das 10h Em sessão solena Na instalação Na instalação Com a presença Com a presença Com a presença Doutor Código Júlio César Com a presença Em sessor Pórum César Chico Qualcina Do poder ou Lá O Amém. Amém. Senhoras e senhores presentes, componentes na mesa, Alguns anos atrás, eu iniciei uma caminhada pelo Executivo de Itapos, caminhada que se encerra hoje. Como todo viajante, quando chega no seu destino, muito mais do que se preocupar se a viagem foi boa ou ruim, ele tem o alívio de ter chegado ao fim. Eu quero agradecer profundamente todas as pessoas que me ajudaram nesta caminhada, população de Itapos de um modo geral, a Câmara de Vereadores, aos vices-prefeitos que me acompanharam neste tempo, a todos aqueles que nos criticaram, porque das críticas, muitas vezes, a gente aprende coisas positivas, a todos aqueles que nos ajudaram com uma palavra de incentivo, com uma oração, com um pensamento positivo, principalmente, a minha profunda gratidão à minha família, que nunca me deixou sozinho, e a todas as pessoas, inclusive aquelas que não concordam com absolutamente nada do que eu faço e falo. Eu quero agradecer pelo respeito que sempre deram a mim e a minha família. Muito obrigado. Eu quero dizer ao senhor prefeito, e nesse momento já é o senhor prefeito, a transmissão de cargo é uma cerimônia simbólica que, eleito pela maioria da população, o senhor passa a ser o prefeito, não dessa maioria, mas o prefeito de toda a nossa cidade, o senhor passa a ser o prefeito de toda a Itapos, e é assim que nós o reconhecemos. Nós temos que agradecer a sua conduta da eleição até agora, porque o senhor teve a postura de saber que a sua posse era hoje, e nos deixou trabalhar nesses três meses finais e dificílimos, com a tranquilidade necessária para poder terminar o nosso mandato. O mínimo que se espera de uma pessoa civilizada é a reciprocidade. O senhor pode ter certeza absoluta que a partir de hoje eu tenho a plena certeza e convicção que o senhor é o prefeito e nada ninguém poderá fazer para atrapalhar a sua caminhada. Pelo contrário, eu desejo que ela seja feliz, eu desejo que ela seja frutífera, eu desejo que ela seja boa para Itápolis e para a nossa gente, porque sendo boa para Itápolis e para a nossa gente, será boa para mim também, porque eu sou de Itápolis, sou gente de Itápolis, e a nossa vida vai continuar aqui. Eu desejo ao senhor todo sucesso, que Deus abençoe a sua caminhada, a sua família, cumprimento todos os vereadores aqui presentes, e com toda certeza absoluta, o senhor pode contar que Itápolis estará unida para fazer com que a sua caminhada seja leve e que chegue ao destino bom para todos nós. Deus o abençoe, Deus abençoe toda Itápolis, um abraço a todos. Obrigado. Mais uma vez, graças, parabéns ao prefeito, ao Alexandre Ricardo, que a sua família, por toda a cidade. Nesse momento também quero proceder à troca dos ramalhete entre as primeiras damas, a que entra e a que sai. de as primeiras damas, a que sai. Para tudo há um tempo, para cada coisa há um momento. Tempo para nascer e para morrer. Tempo para plantar e para colher. Tempo para dar abraços e tempo para apartar-se. Nada é melhor para o ser humano do que alegrar-se e procurar o bem-estar durante sua vida, refletindo nos frutos do trabalho com sabedoria, ciência e bom êxito. A mulher do mundo moderno encontrou seu tempo e seu espaço para alegrar-se na cumplicidade do trabalho, da dupla jornada, das ações sociais e do companheirismo. Somos nós, mulheres, que fazemos a diferença quando assumimos o compromisso de agir em nome do que acreditamos. E esse nosso tempo exige-nos empenho e dedicação para que podemos tomar as rédeas da nossa história, concretizando nossos projetos. Cada uma de nós é única, embora nossa originalidade também não esteja concluída. Nós a construímos enquanto vivemos e adquirimos maturidade para criar um destino proveitoso. que nossa cidade receba sempre das mulheres que por ela lutam o verdadeiro dom feminino da justiça, da paz e da alegria. que a nossa Itápolis tenha sempre um perfume de mulher. Para o prefeito já emboçado, para que o governo tenha um pouco de violação, e a paz e da alegria. Que pode ser ultimamente, e os seus próximos sonhos. a paz e da alegria. Que pode ser ultimamente, e os seus próximos sonhos. Que pode ser ultimamente. A paz e da alegria. Que pode ser ultimamente. Que pode ser ultimamente. Que pode ser ultimamente. Que pode ser ultimamente. Prefeito. E todos os napolitães. Os que votaram. Os que não votaram. Os que elogiaram. E os que xingaram. Os contra. Os apagou. A minha abolicação que pertence. Muito oportunamente. Que denominou-se. Unir para construir. E essa frase que vai nortear a minha conduta. Diz-se que seja norteada também a conduta dos meus companheiros. companheiros de trabalho. Duas palavras. Não existem. No meu dicionário. Ou no meu vocabulário. Vingança. Ou perseguição. Não admito essas duas palavras. Na minha conduta particular. E nem das meus auxiliantes. Retendo conduzir os estilos da nossa cidade. Com a grandiosidade que se espera. Das pessoas que são escolhidas dentro dos cidadãos. Para que assim eu faça. E peço a Deus que me ilumine. Nesta palavra. Nos seus cento e quarenta e dois anos de existência. E dá para nos assistir muitas vezes. Essa transmissão de carro. E posso. Já fiz parte disso. Por duas vezes. Recebi. Passei. Estou recebendo novamente. E. Numa situação. Inusitada. Histórica. Estou recebendo o poder. Nas mãos do meu filho. Não é. A dor. Não é de graça. Deus. Insiste. Nunca duvidei. E tenho certeza. Que. Todos que estão me ouvindo também. Nunca. Duvidaram disso. Nós. Essa grandiosidade. Essa responsabilidade. Nos pesa sobre os ombros. E nós aderemos de condição sim. De levá-la a bom terra. A comunidade política. Comum. Um feliz grande. Pessoas gastarem. Milhões. Usarem mentiras. Artifícios. Artis. Para atingir o meu poder. Fiz. A minha quarta campanha. Aqui em Itápolis. Nem só em Itápolis. É claro. Fui prefeito de Piraço Lula. Mas lá era nomeado pelo ministro. Uma função técnica. E não política. Portanto. Disso. Participei. De quatro campanhas eleitorais. Para prefeito. Aqui em Itápolis. Tenho um orgulho imenso. De dizer. Que nunca paguei uma cerveja sequer. Para conquistar a vota. A minha característica. Nas campanhas eleitorais. É a palavra não. Porque é comum assédio das pessoas. Aproveitando-se de candidato. Para poderem. Lenunciar por sua vota. Mas vota muito sagrado. E eu uso. Essa mulher retrólica. Para promover as pessoas. E não escravizá-las. Para que vendam o seu voto de quatro anos. E isso dá uma condição curiosa. Quando alguém. Usa de artifícios. E artis. Para atingir o poder. Ele quase que adquire o direito. Entre aspas. E poder minúsculo. Imoral. O I maiúsculo. E se aproveitar. Para administração. Não é o nosso caso. Nós nos elegemos. Em cima de mensagens grandiosas. E que foram bem recebidas. E compreendidas. Pela partidão da sociedade. A prova disso. É que as crianças. É decapitá-las. Melhor. A nossa mensagem. Criança é pura. Ela percebe a pureza. Das intenções de quem. As produz. E isso nos há uma responsabilidade enorme. O primeiro voto. Os jovens. Os jovens. Pessoas de idade. Fieis. Quase 30 anos. Que foram votar. Dicadeira de roda. Em casa. De andador. Doente. E as coisas que eu. Percebi. E senti. Durante a campanha eleitoral. Dessa forma. Nada mais tenho. A desejar uma administração. Do que fazê-la. Como aquilo que foi proposto. Duas palavras fundamentais. Seriedade. Irresponsabilidade. Seriedade. Irresponsabilidade. Implica. Em coisas. Que o político normal. Não pratica. Que é gostoso ser bonzinho. Falar sim. Para todo mundo. É uma delícia. Quem não gosta de ser bom? Quem não gosta de falar sim? Quem não gosta de agradar. E ser elogiado. E ser reconhecido. Nesse aspecto. Eu. Com nota 100. Nota 1000. Falou. Eu tenho um palco. Eu conheço a família Massari. Desde criança. Nasci de criado aqui. Que sou. Fiz a campanha. Do avô dele. Segurei Massari. Só faltou uma novela. Pintei costadeira em cerca. Fiz aquela campanha. Que criança entende como campanha. Portanto. Eu conheço. Que longa data. A família Massari. Sou testemunho. A família de índole. Pacífica. Bondosa. Exageradamente. Bondosa. Que a bondade mais. Também. Ela. Não é aplicável. Em um dos centros. A nossa atividade. Única. Principalmente. Portanto. Adesto. A bondade. Do seu proveito. Mas. Deixo claro. Aqui também. Que haverá um choque. Sempre com o comportamento. Do major. E da gestão. Que se filma. Porque. As leis. Que já. Atuavam. Sobre a. Administração anterior. São. Ruidosíssimas. Muito mais. Do que foram até agora. Eu. Conto um bom. Também. Que sou. Sou obrigado. A cumprir. A bendição. Tem aqui. Em minhas mãos. Prefeito. Pede. Direitos. Políticos. Por contratar. Sem concurso público. Prefeito. Catadema. Coisa e tal. Doutor Jorge. Condenado. A derrubar. Todo o bolso dele. Todos os contratos. Regulares. Durante a gestão inteira. Mais 50 mil de multa. E mais. Caçação de mandato. O que que isso quer dizer? Que. Ninguém. Pode. Deixar. De contribuir a lei. Eu sou obrigado a concluir. Eu quero. Eu peço a população. Que peguem a palavra. Compreensão. Como aquilo que eu desejo. Que me seja retribuído. Por que? Eu vou ouvir com toda a frequência do mundo. Ah, mas. Permita. Eu quero terminar. O Juca fazia. O Juca fazia. E o Major do Par. O Juca fazia. E o Major do Par. Eu peço a todos. As pessoas que têm. Principalmente. Que entendam. Que. Seria delicioso. Fazer um teadão. Mas. Como disse o próprio. Ex-prefeito. Que vai ter problemas. Com o Tribunal de Contas. Ou coisa parecida. Inerentes à função. Portanto. Às vezes. Uma bondade. Que não poderia ter feito. Mas. Forçado. Pelo coração generoso. Que tem. Fez. Portanto. Até. Quem quer. Tem. Particularmente. Teria produzido um mal. No instante. Que eu forçou a fazer uma coisa. Que não poderia fazer. Dessa forma. Eu não vou poder. Me dar. Ao luxo. De fazer. O que não pode ser feito. Inclusive. E principalmente. Porque. Eu tenho. Hoje. Muito bem. Gosto. Uma oposição. Sadia. Uma oposição. Necessária. Para nortear. A minha conduta. Tivemos a felicidade. De elegermos. Uma câmara municipal. De alto nível. Alto nível. Altíssimo nível. Com vários partidos representados. Pessoas de bem. Escolhidos a dedo. Com responsabilidade. Com autonomia. Com inteligência própria. E que eu agradeço. Muito. Pelos. Puxões de orelha. Que eu posso levar. Por estar. Desviando da roda. Agradeço. Muito. Só peço. Que não confundam. O major. Com o Itápolis. E alguma coisa pessoal. É o major. Mas quando é o bem de Itápolis. Está em jogo. E será sempre o Itápolis. Não confundam. Uma coisa com a outra. Não tem. Tem destruído o major. Com o Itápolis. Estudo em Portadela. No município de Itápolis. O objetivo maior. É o bem da nossa população. O nosso desenvolvimento. O nosso crescimento econômico. Para que não tenhamos problemas. De emprego. De fome. De necessidade. De dependência. De carência. Prevendo administrar. A prefeitura municipal de Itápolis. Com uma transparência. Além até do. Normal. Prevendo colocar. Urnas. Em pontos estratégicos da cidade. Para que a população se exprima. Ou seja. Com a participação popular. Pegue lá um. papel de cigarro que seja. Vascunha alguma coisa. Identifique-se se quiser. Faça anônimo se quiser. Mas participe. Credite. Sugira. Denuncie. Xingue o prefeito. Extravase. Faça o que quiser. Mas participe. Olhe a sua urna. Semanalmente. Terá um funcionário encarregado de apanhar esse material. Vou tomar conhecimento pessoal. O que for. Identificado. Responderei. Pelo rádio ou pelo jornal. O que for. A menos. Primeiro. Sem resposta. Responderei. Pelo rádio ou pelo jornal. Esse xingamento. Já rasgarei. Sorrurei. Já estou acostumado com isso. Já passei por isso. Já provei que. Um trapacho isso. E. O povo. Estará participando. É tudo o que eu desejo da população. Fora. As urnas que eu pretendo colocar pela cidade. Também. Vou convidar. Para compor. A comissão de licitação. Que é a comissão. Que julga. As compras da prefeitura. As concorrências. Onde mexe com dinheiro. Grosso. Vamos dizer assim. Vou convidar. A imprensa. Vou adiantar aqui. O que eu não fiz ainda por ofício. Vou convidar. Um representante do jornal da cidade. Com o Leisio da Leite. Com o Leisio da Leite. Vou convidar. O senhor. O senhor. Walter. Altinho. Jornal da cidade. O Leitápolis. E o representante. Ola Difusora. Ola 107. Aí eles podem se entender. Qual seria esse representante. Para compor. A comissão de licitação. Aquilo que conta. Que gasta o dinheiro. Que gasta o dinheiro. Por que? Para que eles participem do processo. E não venham inventar coisas. Como o comum. Numa cidade pequena. Que diz. Que diz. Que fofoca. Que coisa parecida. Não vejo como possa ser mais transparente. A Câmara Municipal. Não deu. Uma satisfação normal. Legal. Regimental. Tendo lá. O que a lei premoniza. Eu não posso. Me dizer. Essa poderia surgir. Eu acho. Com prazer. Traz essas encontras periódicas. É claro. As portas da Prefeitura. Estão abertas. Totalmente. Aos novos indígenas. Que é nossos adversários. Terei prazer imenso. Conversar. Com. Ditos adversários. Por isso. Mas. Itapolitanos. Eu tenho certeza. Que irão lá. Atrás. De interesse. Para o município de Itápolis. Estão abertas. E estarão abertas. Também para o povo. Aí vem aquela pergunta. Major. Vai atender as portas? O Major vai atender alguém? Nunca tive medo dessa pergunta. E dessa colocação. Me diga o teu tempo. Quando o prefeito lá em 77. Era comum. Que o prefeito fosse a suburbada. Com pedidos. Com pedido de arroz. Com fogos. Abenhava. A tentativa. Uma coisa parecida. Não existia. A promoção social. E. Eu briei. Nós criamos. Em 77. 78. A promoção social do município. A promoção. É que as pessoas. Realmente necessitadas. Lá procurem. Sejam cadastradas. Orientadas. Tentando erguê-la naquele estado de indigência. Para que ela se emancipe. E seja cada vez menos independente da cobertura. Ou da caridade pública. Que nós somos felizes nesse empreendimento. Tanto é. Que sobrevive até hoje. Dessa forma. São métodos de governo diferentes. Que eu não entendo. Como falou. O que eu tenho feito. Mas eu entendo que são diferentes. E é bom que hajam diferenças. Nos procedimentos. Porque todas as mentalidades. As diversidades. De opinião. Devem ser consideradas. Uma democracia. Como nós somos. Como nós pertencamos. Pela classe que somos. Dessa forma. Pretenda atender sim a população. Não é só dizer sim e não. Lá na promoção. É também orientar. Temos lá assistentes sociais. Que vão orientar as pessoas. Dessa forma. Alivia-se. O gabinete do prefeito. Que também receberá sim. Assuntos que devem ser tratados com o prefeito. O prefeito terá mais tempo de estudar projetos. De dialogar. O sistema administrativo. Normalmente. A pessoa contratou é... Que seções faz ele... E viremosその executivas. Em direção. Emıkchsel. o prefeito com essa saúde pública tem essa questão, está responsável, está prefecedor. Então, tendo essas coberturas, os diversos setores é que se encarregam de executá-las. Não é só o prefeito que é culpado o tempo. O tempo também é culpado ao cidadão, que quer falar com o prefeito e às vezes, se não resolve em cinco minutos, no setor correspondente, a secretaria correspondente, não perde o tempo dele, não do prefeito dele. E ele consegue ou não o que ele fez lá. Então, o sistema vai ser mais ou menos o seguinte. Eu tive contato com as associações de bairros, e fiquei encantado com a organização dessas associações de bairros. Muito bem feitas, muito bem organizadas, com eleições dentro do ponto bairro, sem política, não tem partido política, que são pessoas conhecidas do bairro e que elegem a sua diretoria, sua presidência, seus diretores, e que têm interesse no seu bairro. Está muito bem delimitado no mapa da nossa cidade as áreas de cada bairro. Já tive reunião com eles durante agora esse intervalo e foi abordado isso. Então, os bairros terão os seus dirigentes. Procurarei fornecer aos presidentes os bairros que se reelegerão ou elegerão a cada ano, e hoje vai ainda acertar, são dois anos de mandato, se podem ser reeleito, mas é entre eles esse assunto em movimento político, para que eles administrem o seu bairro, através de recursos colocados pela prefeitura. Aí, já estarão nascendo futuros políticos, futuros vereadores, vão se destacar pessoas que se interessam pela comunidade. E, quando disse aquilo, eu sempre sonhei que a sociedade participe, e não seja uma coisa fechada política, porque se ela fosse aberta no meu sonho, eu estaria agora pescando lá no Jagaré, e não aqui em Palitário Navarro Nova Dessa. E eu já me sinto até ultrapassado pela idade, e até pela modernidade, que deveriam ser outros, mais jovens, mais dinâmicos talvez, para exercer essa função do perfeito. Dessa forma, todos os bairros, as suas eleições comunitárias, automaticamente destacarão alguns elementos que pegarão gosto pela coisa e serão os futuros políticos de amanhã. Então, um carente de um bairro qualquer, ele procurará, em princípio, o presidente do bairro que mora ali, perto dele. Se não resolver o problema, for super simples de resolver a ideia. Se não resolver, se é uma questão de carência, procura promoção social. Não é só dizer sim ou não, dou ou não, não é só isso. A ideia é orientar a promoção social e procurar tirar esse indivíduo do estado de carência, necessidade e indigência. Não resolveu ali? Procura o prefeito. Vão receber sim, mas depois, desgotadas as possibilidades de resolver novamente o problema. Tirar do gabinete aquilo que não precisa. Perder o tempo de quem impede para ficar esperando que o gabinete dê alguma coisa. Porque a caridade que eu estou tentando fazer é aquela de coração, de verdade. Quando recebemos na promoção alguma coisa, não interessa se foi o major que deu. Não importa o que está recebendo. Não importa o que está tentando livrar aquela pessoa do seu estado de indigência para que o Sinacique seja mais um cidadão autossuficiente. Essa é a meta maior que me propõe. E hoje, eleito, ou a maioria do nosso povo, eu tenho a agradecer a Deus, só por tarde, porque todos acompanharam essa eleição municipal. E o nosso comportamento, meu e dos meus companheiros, foram aquilo que todo mundo suente e seja. Decentos, honestos, sem mentiras, sem promessas, sem jogadas políticas. E a parte satia da sociedade não entendeu. Apesar de xingado, ofendido, caluniado. Não durou três meses na campanha. De 22 anos que eu saí da Prefeitura, eu sofro coisas que ninguém sabe, porque são feitas por trás. Mas eu soube de comportamento. E na campanha, em nenhum instante, tive vontade de se vier, de ligar, de chegar, de retribuir qualquer ofensa. Da mesma forma que é agora. Coração limpo, ouro, peço desculpas, é uma palavra um pouquinho mais pesada em relação a sobre o que é que sai, porque o meu respeito não é essa intenção. É apenas ser autêntico, aproveitar essa audiência que eu tenho nesse instante, para pensar, passar a versagem. E eu tenho que passar de acordo com a minha personalidade. Não estou dizendo que eu estou mirando o que eu tenho aqui. Para ver se já está pior. Eu vou tentar ser o suficientemente correto e capaz. Assim, eu, pessoalmente, Bem exemplo, durante a campanha, de ver aquela prática principal. Não aquela só que se apregou no curso religioso, mas aquela que se pratica. Bem, a outra face, muitas vezes, para ser agredida, quando agredida na outra face. Ferram muito pelo barco, os palandres. Pagavam-se por mulheres para andar no circular das cidades, valendo mal do major. Pagavam-se por candidato contrário. Dizendo que a majoria da barco disse, eu confio. Supor de tudo isso, não reivinderei. Porque eu quis demonstrar uma grandiosidade de comportamento de espírito, em que a parte boa da sociedade pudesse se manifestar. Uma espécie de pesquisa. Nunca fosse o melhor candidato, absolutamente. Mas em comportamento que nós fomos corretos. E a outra parte, invalidada, vale sim. As pessoas que não votaram em mim, têm o mesmo valor até mais. Desde que votaram conscientemente. Se votaram por sexta-marve, por mentiras, por ódio, por rancor, aí eu chamo de banda boa da sociedade. A banda boa da sociedade vota até contra nossos propósitos, mas vota por motivos dignos. e não por motivos dignos. É assim que eu uso. E tenho um objetivo. Para exemplo, para a nossa menina. Nossas meninas. Nossos jovens. Para que eles possam adentrar. A política. E ela possa ser de limpa. Ah, mas a política é suja. Suja quem suja a política. Ela é limpa. Política tem que ser feita com P maiúsculo. Na família nós fazemos política. Para quem o bem recebe o sábio, servidor, funcionário, pai, irmão, filho, vizinho. Isso é política. E aquilo que nós fazemos de bem. Resulta um exemplo para aqueles que não praticam aquele bem que nós praticamos. É essa a minha mensagem maior. Me diga mais. A política de baixo nível. A politicagem. Que se pratica ainda no mundo inteiro. Não é só Itávio, nem Brasil, mas no mundo inteiro. Mas que cada um de nós que tem essa oportunidade divina até. De ser guindado a essa posição. Quinsado do seio da comunidade. Nós temos uma responsabilidade um pouco diferenciada do povo das pessoas. Eu digo o seguinte. Um líder é aquele que conduz o povo para onde o povo quer ir. Um líder de torcida destrói um estádio. Usando as forças da comunidade em benefício da comunidade. Tentarei ser um grande, um gêmeo de Deus, por quem sou eu. Mas tentarei ser um veterinário. São um redor incansado de biografias dos grandes cultos da humanidade. Os mártires cristãs lá dentro dos coliseus. E sei quanto essas pessoas sofreram para ter o nome hoje na história. Na minha idade, por exemplo. Na minha conduta. Não tenho nada a ganhar. A não ser manter a integridade que eu não fiz até agora. E na minha família. Portanto, nós temos esse propósito sim. E sermos concretos. Honestos. Justos. Tanto quanto possível. Nós vamos substituir. Temos que substituir. Por força de lei. E por força de conduta. Uma palavra sim. Quanto facilidade. Por justiça. Aquilo que será feito com a possível justiça que Deus me apenhou. Dessa capacidade. Caso eu tenho. Contato dele. Não tenho. Pretendo que um sim que eu negue a um indivíduo em particular se reflita em dois. Um sim que eu negue. Signifique dois sims para dois anônimos. Porque eu não sei que um indivíduo em particularmente. E não será privilegiado particularmente. Eu pretendo que um sim negado se reflita. A dois sims dados. A comunidade que ele elegeu que eu não sei o nome de um clube. Isso não vai. Não faz política. Nem faz carreira política. Não faz política. Não faz política eleitoral. Mas faz política. Que eu entendo de alto nível. Daquela que dá exemplo. Que tem que ser honra. Esse mandato. E a responsabilidade que as pessoas de mim lhe atribuíram. Não estou criticando e negando condutos diferentes da minha. Tanto é que não tem da minha menor. Apenas eu quero diferenciar. Para que as pessoas entendam. Que o que eu mais vou ouvir na minha gestão. Não é assim o que eu fazia. Mas o que eu fazia. Essas pessoas que dizem isso. Dizendo que o Rio não fazia por bondade. Prejudicaram o próprio. Senhor do Baldo. Porque ele vai ter problemas com a justiça. Nada de um monte de contas. Não tenho nada. Com isso que não é da minha parte. Não vai. Nem promessa de mim. Nessa forma não é disso. Mas ele sabe. Ele mesmo falou um rato. E me dizem que eu ouvi. Que haverão problemas. Futuros. Devido a coisas. Que não podiam ser feitas. Mas que pela bondade. Ele fez. Tudo no bom sentido. O que eu estou dizendo aqui. Em algum momento. Eu estou falando em uma corrupção. Eu estou falando em boa intenção. Feito com boa intenção. Mas perante a lei. E a boa intenção. É na altura. Somos testemunhos. Poucos aqui. Muito. Um acontecimento. Uma. Um acontecimento. Da água. Fonte da Lula. Fonte da Lula. Patrocinada pela igreja católica. Que eu recebi. Um ofício. Um carinho. Um dividido Espírito Santo. Que é uma. Um acontecimento. Puramente. Sobre a água. Pelo que eu recebi. Os quatro candidatos. A prefeitos. Fomos lá. Inadivitamente. Inclusive. Dito pelo próprio. Prefeito da época. Saiu uma palavrinha. Sinto. Inauguração. Que não era inauguração. Mas soltou aquela palavra. E foi gravado. Aquela palavra. Só. Inauguração. Vocês sabem a confusão que ele é. E que poderia ter dado. E se fosse na letra fria da lei. Teria abenado a eleição. Teria dado uma confusão enorme. Aí vem. Aquela parte ruim. Da política. O jornal. Nosso aqui. Publicou. Em manchete. Pode ser anulado. A major. Pode ser fuzilado. E tal. Muito bem. Tivemos aqui. Há dois meses atrás. Mais ou menos. Empresários. Dinamarqueses. E arrebentos. Que querem implantar no Brasil. Uma fábrica. De subprodutos de laranja. E eles querem colocar essa fábrica. São 50 milhões de dólares. No descimento. Não. Centro pelo cor de laranja. É importante. E ficaram aqui. Namorando. Na dama. Na paritápolis. Basicamente. Nós os recebemos aqui. As nossas dispensas. Fizemos uma. Disposição. Nosso potencial. A nossa cidade. Nossas coisas. Todos. Saiam maravilhados daqui. Mas levaram um exemplar. Num jornal. Dizendo. Major pode ser. Fuzilado. Exagerando. Major pode ser caçado. Coisa parecida. Essa manchete. Pode não fazer indústria da idade. Por que um. Estrangeiro. Vai botar uma indústria no local. Em que o prefeito. Estava com o pescoço. Não foi julgado ainda. Passa a ser recurso. E vai passar mandato lá. Debatendo na justiça. Um estrangeiro. Ele é um pouco mais. Sério. Ainda mais quando ele envolve dinheiro. Do que. A índole. Brasileira. E eles não vão lidar com essas coisas. Não sabemos ainda. Se essa empresa. Vem ou vem. Coitados. Não foi desse tudo ainda. Mas. Por aquela manchete. Não vai vir nunca. Infelizmente. Da mesma maneira. Agora. Meu programas. Ficou um pouco. Prolongado. Que eu falei na campanha. E vou dizer agora. Mas. Eu venho para ela. Quando eu fui cadê. Os seus alunos de aviação. No Rio de Janeiro. A escola de aeronautas. Do Tanto dos Afonso. Fica. Ou ficava. Porque foi construída. Para Piracilão. Exatamente. Embaixo. Do corredor. Aéreo. Da ponte aérea. Rio São Paulo. E essa ponte aérea. É super. Movimentado. Como ele sabe. Até que um dia. Um cadete. Colega do eduqueiro. Eduardo. Ele. Tomando um aviãozinho. De lá em cima. Tomando um parafuso. Deu um parafuso. Aquela espiral descendente. Ele teve uma coisa. Qualquer segundo. Ele cortando. Depois da história. Eu senti uma coisa esquisita. Aí meu avião. Pegou fogo. Aí eu subi na Ásia. Aí pegou fogo. Caber na Ásia. Aí eu tirei um pé. E quando eu vi. Estava no chão. Alguém abriu a paraquedas. Depois ele foi saber. Que tinha 48 mortes. Ele atingiu um avião. Bicardo da Vasco. Matou 40. Abora. Que caiu. E 8 no chão. Esse acidente. Ele motivou. A vinda para Piracilão. Ele toca de caixa. A toque de caixa. Em caráter convergencial. Para tirar. A aviação. De aprendizagem. Que era a nossa. Atacanto dos Afonso. Daquela rota. Que o São Paulo. E viermos para a Piracilão. E inauguramos. Bem corrido. A Academia da Força Aérea. Que ele tenha. Então de bom. Do fundador. Da Academia da Força. Muito bem. Bem. Eu. Seria de lá até 65. Eu passava. Do meu avião. Por São José dos Cantos. E vinha para Itápolis. Abastecia São José. E lá tinha um aeroclube. Simplesinho. Abastecia meu avião. Até com o regador. Não tinha de óculos de gasolina. E daí nasceu o Embraer. Eu conheci o Embraer. Desde o regador. Da Força Aérea do Anil. Até o que é de hoje. Colegas meus. Quando passaram para a reserva. Fomos trabalhar em Embraer. E hoje. A Força Aérea Brasileira. É composta pela população. Todos os meus colegas de tudo. O atual ministro da Aeronáutica. É da Miniatura. O ministro Carlos Bueno. E amigo particular. Daquele que saiu dos vizinhos juntos. E aprontando ela pelo Rio de Janeiro. Do Rio de Fortaleza. Como nós fizemos a cá. O curso de aviação a Jato. Tem Fortaleza. Eu e esse do Rio. Muito amigo. Particularmente. E os demais componentes da Força Aérea. Alguns poucos. Hoje a minha truco. O restante já passou para a reserva. São. Ou foram. Os meus alunos. Porque eu fui um instrutor. Estou 12 anos. Dois do Rio de Janeiro. E dez aqui na sul. E como uma escola qualquer. Todos os alunos conhecem os professores. Mesmo que não sejam alunos. Aquele professor. Conhece aquele professor. E eu era muito conhecido. Porque eu tinha uma certa tolerância. Lá com a aprovacia. Quando eu tinha ouvido. Lá com a aprovacia. Passavam para mim. Lá com ele. 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 a ideia de trazer a Embraer para o interior, em várias cidades, todos os estados, Grotas, Analândia, a Avião de Arojo, Gabriel Peixoto, Sertãozinho e coisa tal. Lá em Grotas não pode, porque passa o estado de ferro onde vai fazer. A gente se conseguiu, não pode, porque tem a cana que está, o fulinho da cana que atrapalha os aviões. E lá em Analândia não pode, porque é muito próximo que eu assumo. Eles queriam ir para qualquer lugar que fosse viável e estavam pedindo, pelo amor de Deus, para ir para algum lugar que havia, terreno plano, grande e que não tivesse problemas com outras coisas. Entrei em contato com os meus companheiros de Força Aérea e cogitei de que a Embraer fossem em Itápolis, que eles dessem o parecer técnico para que fossem em Itápolis. Muito bem. Colegas meus se propuseram a fazer isso. Não pertencem a Força Aérea, meu governo, a Embraer, que era estatal. Ela é privada, privada, privatizada. Mas acontece que quem dá as normas da ocupação do espaço Aérea é a Força Aérea. Ela que diz que pode ou não pode ser assim, ela sabe. Igual o Detran, aí, supermero de trânsito, né? E os meus companheiros, por uso da modéstia, disseram que se propunham a fazer com que a Embraer viesse aqui para minha terra querida destino ação. Aí eu dou serviço de informações. O Almeiras também, toda a Força Armada tem seu serviço de informações. O Almeiras também, eu dou serviço de informações. E o Almeiras também, a seguinte notícia. Dizem, pegue, não, mas não, não, não. Dizem, pegue, não, não. Dizem, pegue, você está sujo da Itápolis. Os seus adversários políticos não querem que você apareça na Itápolis. E nós temos informação que manegraram até deputados, que era na Guarda da região, para que a Embraer não fosse da Itápolis. Eu morri de vergonha. Morri de vergonha, escorreu uma lágrima de dor, disfarcei, e esqueci da Itápolis. Por motivos menores, imaginados numa traição que eu tive quando saí da Prefeitura em 82, sujo, sórdia, que só se dedicou a falar mal do Major nesses 23 anos. E que eu suportei com garantir sofrimento imunido. Tive que ter, por vir, isso de meus colegas de Fábio, que não era questão da grávida política política. E hoje, em vez de 14 mil empregos na Embraer, que não seria, aqui, claro, diversificado no mundo inteiro, naquele momento, como da Campestou, são só 600, nós temos cestas básicas. No outro lugar, os empregos que a Embraer queria. Ela está em Davião Peixoto 2, que é exatamente embaixo do espaço aéreo de Tira-Sumã. Colocou no russo, nos estagiões de Tira-Sumã. Claro, foi feito um agitamento para atuar só de lá para cá. E está a fusão, está embaixo da Embraer. Ela sobrevou aqui em cima. Um aviãozinho desce, que estava levando um avião da Embraer na cabeça aqui embaixo, e não vai ter vantagem nenhuma com isso. Mas essa é a história, porque a Embraer não deu ele para a Itápolis. Detalhe, parece insignificante, mas aquela perseguição política, para não promover determinado indivíduo, porque não interessa determinado grupo político, gera problemas nessa característica. Como essa que eu falei, ele é a hora da fábrica da Marquesa, da NIST, da Soma, e é que o Embraer não veio para cá por esses motivos. Onde deram, eu expliquei, porque a Embraer não veio para a Itápolis. Peço a todos que isso seja passado. Aos meus queridos companheiros políticos, companheiros da plena, representantes de vários partidos políticos, por luto, vários partidos se quiserem representar, muito importante democráticamente, muito útil, muito oportuno, porque todos têm que ter seus pais de representação, e estão muito bem-vindos os dados do povo aqui. Peço que pensem, bem, quando quiserem prejudicar o indivíduo que seja, no caso o major, mas reflita para a comunidade esse prejuízo. Não confundam a pessoa do prefeito com a prefeitura, não confundam a pessoa do prefeito com os de polícia que estão nas estadas. Eu vim para construir. Essa é a minha proposta. Esse vai ser o meu jeito de agir. Paz, amor, coração aberto. Me perdoem as pessoas, às vezes, do meu lado. E políticos, afogados, esperavam um xingamento de sua coisa parecida. Não é do meu propósito. Comportei-me assim na campanha. E peço desculpas. Alguma palavra mais pesada do que eu disse. Mas apenas eu quis mostrar diferenças de comportamento. E digo, não está certo. Não está certo, não está certo não. Um não deu mais certo, um não deu menos certo. Ninguém conta a verdade. Ninguém tem razão absoluta. Eu tenho uma frase muito minha que diz o seguinte. Quanto ninguém tem? Se alguém está no meu lugar, eu estou cliente constantemente. Todo mundo tem razão. Inclusive eu. Vamos ter razão todos. Tanto como a correntes. Procurem para o cliente. Dificuldades há aos mortos. Digno isso de bastante. Hospital difícil, cidade um pouquinho carente de certas coisas, desemprego e coisas assim. Eu vou ficar criticado que nós conhecemos. Dificuldades pulmonas. Ajudem-me. Ajudemos-nos a combater esses problemas. De maneira que daqui a quatro anos, todos nós estejamos um pouquinho menos ruim. E o melhor, se possível, para que sejamos uma comunidade feliz. A todos. Feliz, nos meus amigos, de coração, às famílias, às que voltaram, que voltaram, que chegaram, que vieram, beijoaram, que agrediram ou não, não importa. O que importa é que todos sejam felizes. E todos nós, em particular, aqueles que têm responsabilidade de representar a todos. Muito obrigado. Parabéns, prefeita do pai. O senhor disse que tudo a ver com essa nova mudança, não sou prefeita, 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 não sou prefeita política. E o momento importante, o senhor falou ali também, eu acho que quem acompanhou a campanha, está podendo fazer um comparativo, o dia de hoje, o dia de ano, igual foi ao virado do século XXI, ano 2000. Então, eu trouxe uma crença de especialista, que virando o século XXI, o mundo ia acabar. Acabava. Durante a campanha também, o Major Leito, o Itáfus ia acabar, ele ia acabar com tudo. Então, também, que fiquem otimistas, que o Major está em Leito hoje, o Itáfus vai continuar, não vai acabar, o tanto que preguaram, que a pessoa possa, ele ia acabar com tudo. Então, vamos compartilhar com o ano 2000, não acabou o mundo, então, também não vai acabar. Bom, já estamos, finalmente, na sessão de posse, os geradores do prefeito, vamos agora fazer umas homenagens, que serão as entregas dos ramadetes. Vamos entregar o ramadete, com muito orgulho também, para o doutor José Maria Lopes. Doutor José Maria, assumir um cargo é colocar-se em disponibilidade nos bons ou maus momentos, e ainda ser participante de uma administração. É correr os mesmos riscos e arcar com as mesmas responsabilidades. Tenho certeza que você o fará. Fim de cidades, muito sucesso, eles estão a respeitar. Faremos, também, agora, uma homenagem da população metropolitana, ao prefeito, do posado, ao jovem aviador, o Monsirio Zutelli, e sua esposa, primeira doutora do município, senhora Alta Polaco Zutelli, com grande orgulho também, a minha mãe. Fim de cidades, muito sucesso. Se entregue, pela sua meta. É a filha, a minha 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 filha. Parabéns. 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 Quero pedir a minha mãe, a primeira dama, que faça a entrega do ravelete para a mãe, do prefeito, que está toda orgulhosa, junto com o pai do prefeito, meu avô, minha avó, que estão acompanhando. Que se entregue para a primeira dama. Parabéns. 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 Este é um momento muito orgulhoso para as famílias de terra. A mãe do prefeito e seu pai podendo ver novamente que esse cargo britânico é levar importância para a nossa comunidade. Muito nos orgulha, nós também, que da família e com a nossa população britânica. E também nesse momento o povo itapolitano quer homenagear o ilustre prefeito. Também será entregue com a lembrança. as mãos são fortes firmes não tremem antes os maiores obstáculos são as suas mãos que nos guiará Deus o abençoe e o guarda felicidades e meus parabéns Deus o abençoe Deus o abençoe e o guarda é um bom começo para o pessoal administrar a partir de cima do seu poderá também a homenagem do povo itapolitano o vereador mais votado Nardines de Té a homenagem do povo itapolitano Aplausos e diante de todas as homenagens e a senhora de posse quero declarar aqui que está encerrada a sessão referente a posse dos vereadores do prefeito Muito obrigado Aplausos 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Bom dia a todos. Eu queria aproveitar e desejar a todos um feliz 2005. Eu acho que a nossa mesa, essa composição, é um ano que irá marcar a história política desse município. E não poderia deixar de ser diferente. Eu voto para presidente Iraidni Moncraer Biazotti, vice Vladimar Sérgio Regiani, primeira secretária Solange Aparecida Próspero, segundo secretário Mário Soares de Almeida. Eu disse que vou estar por último. E disse, voto e repito, quem me conhece, se me vê na vida política, jamais mudarei a minha conduta ética, moral. E foi de meu nome, que foi o mais aceito, a vontade de procurar, mas quis, não corria, sabia do resultado, o resultado era conhecido. E voto a presidente Júlio César Polacos e Tére, doutor José Luiz Calachi, vice-presidente, primeiro secretário doutor Antônio Direto Sacilota. E deixo também aqui que o resultado também não significa nada extraordinário. A Câmara é uma, é indivisível, o pessoal está com pensamento positivo, para realmente levarmos a Câmara a ajudar o Executivo. Apesar da sua independência, a sua autonomia, que não tem vínculo nenhum jurídico com o Executivo, que tem sua autonomia jurídica, mas tenho certeza que seja o resultado que está sendo, por isso, por muito chato, né? Será também um bom resultado, pelo qual respeitarei, dentro da democracia, e trabalhei em prol da maioria. Muito obrigado. E com muito orgulho, com muita honra, quero declarar o presidente da Câmara, no BIE 2005-2006, é o senhor respeitado, conhecido, competente, senhor Irani Montaio Piazzotti, que obtive seis votos. A minha pessoa, junto com o meu partido, nós obtivemos três votos. Vou, pela vez, analisar toda a composição da mesa, e todos os vereadores que já vão atuar nesse próprio mandato. É muito obrigado. Conduzir um poder, sem deixar que ele modifique seu comportamento, continuando a ser o mesmo, é digno de louvor. Confiamos em você. Homenagearemos, então, a genitora e o presidente da Câmara. Senhora Santino, podemos dizer que ter filhos iluminados é uma graça de Deus. Tão honrado e digno é a competência dos pais. A senhora eu tenho. Parabéns. Bom dia. Bom dia. Bom dia a todos. Prefeito e vereadores eleitos. Autoridades, senhores e senhoras aqui presentes. Em meu nome e em nome de todos os vereadores eleitos, desejo de coração um feliz ano novo, repleto de saúde, paz, felicidades, respeito e união. E peço que esse ano realmente seja um ano de respeito, de união, de trabalho e que seja um ano santo. Quero agradecer a Deus, a minha família, meus amigos e todas as pessoas que em mim confiaram em que no pleito, em 3 de outubro, obtive a votação expressiva de 807 votos. Quero agradecer em meu nome e do vereador Fernando Emílio Travençoro, ao vereador Vladimir Regiano, vice-presidente, a vereadora Solange Aparecida Próstolo, primeira secretária, ao vereador Mário Soares de Almeida, segundo secretário. Agradeço também o apoio do vereador João Terrossi, compreendo os votos que motivam, porque nós vivemos um país de regime democrático, o qual respeitamos a opinião de todos. E agradeço o vereador, presidente, presidente dessa Câmara, por esse jeito. Peço aos vereadores que compõem essa Câmara para que, unidos entre os dois poderes, executivo e legislativo, com desempenho de um trabalho sério, seja modelo, exemplo e orgulho para a nossa população. Saúde, educação, indústria e comércio, agricultura e abastecimento, esporte e cultura, obras, habitação. Como presidente eleito dessa Câmara, por esse jeito, e vereador por quatro anos, estarei atento a qualquer tipo de oposição sistemática que venha prejudicar o progresso e o desenvolvimento do nosso concílio. Gostaria de fazer dois pedidos. Que Deus, muitas forças, que nos ilumine na trajetória da nossa jornada por esses quatro anos, para o desenvolvimento e o progresso de nosso município. E pedir a todas as pessoas que venham ocupar os cargos dos dois poderes, executivo e legislativo, secretarias, cargos de confiança e funcionários públicos e municipais. O mesmo respeito a todas as pessoas, tantas as de classes mais abastadas como as mais humildes. Relembrando que Jesus nasceu em uma manjedoura e foi humilde e foi rei. E que a humildade tem a chave que abre todas as portas, inclusive a maior e mais importante delas que é a do céu. Sabemos que temos, por esses quatro anos, um quarto com grande peso sobre nossos ombros. Um quarto de trabalho e responsabilidade. E é, com esse trabalho e responsabilidade, que os dois poderes, executivo e legislativo, unidos na mesma direção, com seriedade e transparência, recebendo a todos os obstáculos para o conjunto bem-estar de nossa população itapolitana. A votação expressiva de 807 votos que obtive foram votos heterogêneos, com grande maioria iraní-beazote para ver o sino, outra maioria iraní-major, como também outra pandemia-arabéquia e José Augusto de Miranda, pelos quais têm grande respeito. Após a eleição, alguns eleitores de todas as aulas políticas me perguntaram, iraní, de que lado você vai estar? Vai ser oposição ou situação? Posso responder com toda sinceridade e transparência, que para mim não existem lados, situações ou oposições. Existe sim, trabalho, seriedade, respeito, que vise o progresso e o bem-estar de todos os itapolitanos. E por estes quatro anos, estarei com braços abertos e mãos estendidas a todas as pessoas que nos procurarem. Eu muito obrigado e um bom princípio e um bom a todos. E a palavra está aberta para quem quiser fazer uso dela. Eu muito obrigado. 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 Obrigado.